Oi tio, vamos para a praia filha? Bora? Vamos para o tio, vamos embora Vamos! Vamos embora, vamos embora Vamos tio Oi tio, cuidado para a galera Estamos de volta Estamos de volta depois de longos 4 meses Longe aqui das telinhas do Youtube A gente já está com saudade de falar com vocês De compartilhar as coisas Mas a gente vai fazer um breve resumo Para quem não sabe Quem perdeu alguns capítulos E para quem está chegando agora também Nós viajávamos Opa, chegou Opa, engasgou Ficou emocionado, meu filho Ficou emocionado de voltar para o Youtube Nós estávamos sumidas porque A gente viajava de motorhome A gente estava em uma expedição de motorhome Mas pode contar, amor Voltamos, finalizamos esse projeto Finalizamos ele, né? Paramos esse projeto Porque eu preciso de fazer uma cirurgia no meu tímpano E eu percebi que eu estava perdendo um pouco a audição Então resolvemos dar uma pausa nesse projeto E reformular enquanto eu faço a cirurgia Então foram 4 meses que a gente ficou parada Minha cirurgia estava marcada para o mês que vem Que eu tinha que ficar 6 meses sem nenhuma infecção No tímpano para poder fazer essa cirurgia Como a gente já sabia que esse processo ia demorar um pouco E a gente também já está aproveitando para fazer todo o check-up Porque são 5 anos aí na estrada, né? De vida nômade De motorhome foram 2 anos Mas foram mais 2 anos e meio, mais ou menos Viajando de outras maneiras, né? Viajamos pela Europa Foi o tempo da construção do motorhome Isso O tempo viajando pelo motorhome Resumindo tudo, já são 5 anos Desde 2009 que nós éramos nômades Então nesses 4 meses a gente está aproveitando para fazer check-ups E muitos médicos e tudo Para poder nos programarmos para próximas aventuras A ideia, a estrada não vai sair da gente A viagem vai continuar Só que em formato diferente Formato diferente Nós vendemos o motorhome por conta disso Porque a gente sabia que seriam muitos meses parados E a gente não conseguiria viajar com ele, né? Então nós vendemos o motorhome E agora a gente pensa em fazer viagens de outros Em outros modelos Em outros formatos Por enquanto Então a gente está avaliando outras formas de viajar Já estamos nos programando E a gente acredita que daqui uns 2 ou 3 meses A gente já consiga estar voltando aí para as estradas E fazendo viagens mais constantes, né? Mas enquanto isso Nós viemos compartilhar com vocês Uma coisa que vai ajudar muito Nesse período aí de adaptação nossa E de planejamento, né? De outras viagens Experimentar outros formatos de viagem A gente recebeu E eu acho que vai revolucionar O mundo das viagens, gente Vai ajudar Explica aí, meu amor Vai ajudar demais Nós recebemos aqui A usina elétrica da BlueT Que é essa caixinha É uma caixinha mesmo, gente Olha aqui o tamanhozinho O tamanho da palma da minha mão Olha isso, é muito pititinha Que nada mais é Do que uma bateria portátil Que além de ser bateria Ela também é um inversor Porque ela já carrega Todos os equipamentos Que quiser Utensílios domésticos também Enfim Significa que dá para a gente Usar um secador de cabelo A gente consegue carregar Todos os nossos equipamentos aqui E ela tem um carregamento rápido Exatamente Ela não demora horas Para carregar a caixinha Se não me engano Em 30, 40 minutos Ela dá uma carga total Nessa caixinha aqui Então assim Quem lembra no Motorhome A gente precisava de um banco De baterias Um sistema todo complexo Carregador, inversor E ocupava bastante espaço Bem pesado também Para fazer todo o sistema elétrico funcionar E é meio que inacreditável Saber que essa caixinha Vai fazer tudo Então por esse motivo Nós vamos sair hoje Para testá-la Só que a gente não queria Testar em casa não Não Colocar equipamento em casa não Vamos para o meio do mato Para ver isso Então a gente vai lá na praia Do Caramborê Que fica na reserva da Jureia Sentido Barduna E assim a gente já mata Um pouquinho a saudade De pegar a estrada Mesmo que seja curta Fazer um acampamentozinho ali E testar essa belezura Para contar para vocês Se é bom aí E como que ela funciona Então Partiu Tchau Tchau E aí amor Ué Tá tranquilo Carregar Titico Deixa eu dar Tem que ir de cadeirinha aqui Porque Deixa eu abrir aqui Olha lá como que tem que ser Porque antes ele ficava em pé Sentinho no vídeo No motorhome era bem ralinho Então ele conseguia se apoiar E vendo a natureza E ele adora ver Terra de estrada Estrada de terra E agora não dá a altura dele Então tem que ficar segurando Mostra a cadeirinha Tá vendo o carro aí Oi Titico Oi Titico Tá tudo bem meu filho Tá gostoso aí Olha aqui Tá gostoso? Seguimos na estrada Interminável De 24 quilômetros Já estamos 7 horas e 12 minutos Exagerada Seguimos Seguimos E finalmente chegamos Aqui onde iremos montar O nosso acampamento Estou aqui eu E Titico Que ela não foi lá pegar O resto das coisas Você está vendo ali Foi lá pegar o resto das coisas Que estavam no carro O carro normalmente Dá para vir até aqui Mas como choveu por esses dias Ele achou melhor não Então a gente deixou ali na entrada E viemos caminhando E a gente fica aqui Em cima dessa pedra Inclusive o nome do camping É Camping do Mirante Justamente por ela Pode acampar em toda essa região aqui Que fica bem de frente Para o Marzão Olha que coisa mais linda A praia é praticamente Particular para a gente Então só para recapitular Nós estamos em Peruíbe Na cidade de Peruíbe No litoral sul de São Paulo No Guaraú E aqui é a Reserva da Juraí É isso amor? É isso aí A Nó que sabe todas essas informações Mas agora eu decorei Vou passar para vocês E aqui é uma reserva O que? Reserva florestal Ecológica Faz parte da Mata Atlântica Exatamente Parte da Mata Atlântica E agora então a gente vai Seguir com o nosso acampamento Para começar os testes também Que a gente quer fazer Vamos lá E agora eu decorei Chegou a hora então de a gente apresentar em mais detalhes aqui a nossa usina elétrica da BlueTee que como a gente comentou com vocês é uma bateria portátil junto com o inversor né então tem tudo que a gente precisa aí para se virar muito bem em qualquer lugar então vamos lá, a nossa usina elétrica essa daqui é o modelo EB3A, é o mais compacto que tem exatamente por esse motivo ela tem a saída de 600 watts e um pico de 1200 então dá aí para usar um secador de cabelo a gente não consegue usar airfryer como a gente falou aqui por esse seu modelo compacto, mas tem um modelo superior a esse que já é possível usar porque tem uma saída com maior potência e que então basicamente a gente tem seis formas de carregamento né, de usar, de saída né, não de carregamento dele que seria pelo 12V, então a gente tem uma tomada 12V aqui que é igual aquela tomadinha de carro né, que você coloca o conector igual a tomadinha de carro tem carregamento via USB e USB-C e tem carregamento de tomada 110 e aqui é muito legal porque é uma onda senoidal pura para quem entende um pouquinho mais sabe que isso é muito bom porque não danifica equipamentos elétricos né, então a gente tinha inclusive no motorhome um inversor de onda pura que a gente fala que é justamente para carregar computador, celular, drone e não correr o risco de danificar os componentes elétricos, eletrônicos né, desses aparelhos aí então isso aqui é fantástico, ele tem também uma luzinha de emergência, deixa eu ver se eu liguei, liguei então agora não vai aparecer muito bem porque está sol né, então ó tem três e outro que é piscando, aperta mais uma vez e é bem forte viu gente, a gente ligou no escuro lá em casa e ilumina bastante e essa parte aqui é a parte de carregamento, por quê? a usina ela pode ser carregada porque a gente tem que encher essa bateria que está aqui dentro né, por duas maneiras mas nesse modelo aqui que é o compacto a gente pode carregar ela via tomada normal de casa né lembrando que ele é 110, ela não tem 220 ainda no Brasil, então caso sua região seja 220 tem que usar um transformador para carregar porque ela é 110 exatamente, então você liga na tomada, 30 minutos a bateria está completa, então é super rápido né às vezes a gente está viajando, se a gente pedir para carregar em algum lugar, um posto de combustível é o tempo de tomar um cafezinho ali, já está carregada, já a usina e a segunda maneira é através da placa solar portátil aquela belezura ali exato, ela botei ali para mostrar para vocês esqueci de falar mais um carregamento que tem que é muito legal que a gente nem sabia que nosso celular podia ser carregado assim né então ela tem 6 saídas mas ela carrega 7 equipamentos exatamente, por quê? tem aqui o carregamento via indução então a gente coloca aqui né, o celular, olha lá, vou colocar olha se vai dar para ver e ele vai começar a carregar então você pode estar usando aqui essa parte que é os plugzinhos e deixar o celular carregando enquanto isso então, é um sucesso né agora sim vamos voltar para a placa solar aquela belezura ali, se vocês lembram, isso significava uma placa do motorhome era uma placa e a gente precisava de 3 placas para carregar em torno de 40, 50% da nossa bateria exato e essa belezura aqui, ela dá uma carga completa na nossa caixinha então é uma placa dessa por 3 horas ela carrega no sol, ela dá uma carga de 100% na caixinha num dia que nem o de hoje né, que está ensolarado se a gente colocasse de manhã, 3 horinhas já estaria carregada até o horário do almoço já estaria tudo certo e aí a tarde dá para dar outra carga para usar durante o período da noite né e o melhor de tudo, olha isso gente ele é muito legal, ele é muito compacta né compacta, certo? prendeu aqui ó e virou uma malinha e isso aqui cabe em qualquer lugar, no carro, no cantinho, no porta-malas e aí é sucesso, você tem uma placa solar para carregar a sua bateria você não precisa de energia externa para carregar e mostra ali atrás amor, vira ela aqui atrás é onde tem um cabinho que guarda aqui que sai o cabinho para a gente poder plugar ela e ligar desculpa amor, pode falar quem já teve experiência com motorhome já conhece esses plug que é, são da placa solar né então vem o pluguinho né, como você estava falando isso, vem o pluguinho, a gente liga ele e coloca ela para carregar aqui mas antes de mais nada, bora começar a fazer o nosso almoço eu estou com fome e agora que a gente já explicou um pouco para vocês a gente vai usar na prática vamos comer vamos comer, vamos colocar essa caixinha aqui ó para fazer o nosso arrozinho na panelinha bora então pronto vamos botar todos os equipamentos que a gente usou para vir que a gente já gastou a bateria para carregar a gente estava gravando vídeo para o youtube com a gopro e já acabou a bateria consumiu rapidão está com 3% de bateria enfim e vou colocar aqui para carregar e uma coisa interessante é que aqui ó ele vai mostrar você está dando para ver aí na câmera? está dando para ver 62% e agora quando eu ligar aqui ele vai mostrar o quanto de saída também né está tendo então ó vou ligar aqui olha você está ligado? olha lá já começou a consumir 21% já começou a carregar a gopro a gopro também opa é aqui ó no vermelhinho aqui olha lá já está carregando a gopro vamos botar também a bateria do drone que acabou cadê? olha o drone vamos ver aumentando ali ó vou ligar a outra ver se eu consigo isso agora aperto aqui ó que aí aparece o painel lá ó aí agora já está conseguindo 16% aí a bateria já está carregando a bateria já começou a carregar o drone também começou a carregar o drone 103% agora ó caraca já está puxando 103% mostra aqui a nossa panelinha de arroz que essa panelinha de arroz é uma panelinha elétrica pequenininha também olha lá um cotoquinho a gente comprou ela quando a gente estava construindo o motorhome ela viajou com a gente usamos bastante usamos bastante quando não dava tempo a gente ligava ali no 12 volts do carro não dava tempo para parar para cozinhar e ela já ia fazendo a comida enquanto a gente estava viajando né na estrada então ela continua com a gente e nós vamos fazer nosso almoço nela hoje aqui hum delicinha já porque a gente quer usar a parte elétrica aqui então a gente vai ligar ela aqui na rede 12 volts a pontinha amor vamos lá aí aqui você pode fazer arroz só voltando a panela e aqui a gente consegue colocar legumes e aí cozinha tudo ao mesmo tempo enquanto o Titico está aqui ó observando né meu filho tá frenético naquelas pedras ali não sei o que que aquelas pedras tem Titico não para de olhar para lá Tico Titico Tico e tá frenético tá frenético eu não sei o que que tem ali eu já fui lá olhar não tem nenhum bicho ali mas enfim meu amorzito o que que teremos de almoço a gente trouxe já prontinho dessa vez que era um dia só né só para almoçar aqui com esse vizu então eu já trouxe o arroz e já tá até com alho picadinho ó o alho ficou tudo grudado aqui ó hum delícia vou arrastar jogar aqui depois eu pego a faquinha ali para jogar então vou colocar o arrozinho arrozito aqui tá a colherzinha peraí colherzinha tá aí do lado né colherzinha tá aqui ó vou colocar aqui o arrozito com o alhinho hum vai precisar de água não vai amor vou ter que pegar a água eu pego tá aqui ó tô água pronto muito obrigada então vamos colocar a água hum que delícia tá bom né de água e aí nós trouxemos também peraí que ficou um arrozinho aqui ó nós trouxemos também abobrinha abobrinha já picadinha pra gente não ter que ficar picando aqui então a gente vai colocar a abobrinha aqui em cima opa caiu uma abobrinha tá bom acho que nem vai precisar tudo viu não né acho que tá bom isso daí amor tá bom né eu trouxe um atum também e aí a gente trouxe um atum pra ficar mais fácil também a gente até trouxe o fogareiro mas aí como a gente não queria trazer muita comida a gente acabou trazendo o atum que fica mais fácil e fazer o nosso cafezinho ah é a gente vai fazer o café é verdade esquecido desse detalhe tem um cafezinho pós-almoço esquecido neste paraíso então a gente trouxe o atum pra ficar mais fácil usar a comida mas depois a gente vai fazer o cafezinho também nossa que delícia pronto aí agora a gente vai ligar aqui tampou colocar a abobrinha aqui em cima cadê a tampa cadê a tampa esqueci a tampa peraí gente cadê a tampa listo aê panelinha e aí pá e pãs e agora a hora da verdade hora da verdade vamos ligar aqui a panelinha funcionando vamos apertar aqui tá no vermelho quando ficar verdinho de novo significa que tá pronto e aí aqui aperta aqui amor pra gente ver como que tá rodando lá dentro vamos ver agora 176 e agora esperar esperar bom galera deu bom ficou pronto aqui a nossa panelinha de arroz já tinha ficado aqui no verdinho já acabou desligando então vamos ver como é que ficou tchanan tchanan acho que deu bom que cheiro bom hein acho que deu bom será que tá cozido deixa eu ver olha aí ah tá molinho tá molinho ó nossa tá derretendo amor vou tirar aqui que eu acho que tá um pouco quente peraí deixa eu tá quente cuidado com a mão pega aí o pano eu vou pegar aqui com o pano ó isso isso e botar aqui do ladinho deixa eu botar aqui nossa é que a gente tá com isso muito melhor mesmo também né olha o arroz passa aí um pra gente ver como que tem esse arroz ó vamos ver nossa deu bom deu bom gente o cheiro tá muito bom pena que ele não passa pela telinha é isso aí aí agora a gente vai servir aqui nosso atumzinho ó lá e bora almoçar almoçar gente então caixinha estação de energia portátil aprovadíssima temos um novo parceiro agora de viagem amor agora temos um novo parceiro de viagem autonomia e também achou que é super útil é só pegar botar dentro do carro e partir na estrada tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri